A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente Fazer de Fernando Henrique nosso presidente Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente O Brasil precisa muito da força da gente Levanta a mão, levanta a mão O Brasil precisa muito de você Levanta a mão, levanta a mão Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente O Brasil precisa muito da força da gente Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente Fazer de Fernando Henrique nosso presidente Levanta a mão, levanta a mão O Brasil precisa muito de você Levanta a mão, levanta a mão Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer Levanta a mão, levanta a mão O Brasil precisa muito de você Levanta a mão, levanta a mão Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer Levanta a mão, levanta a mão O Brasil precisa muito de você Levanta a mão, levanta a mão Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer Levanta a mão e vem com a gente Vamos lá, vamos seguir nosso caminho Vamos lá, pra avançar, seguir em frente Fernando Henrique, presidente Levanta a mão, levanta a mão E vamos lá, que o Brasil tá caminhando Ele não pode parar Quero avançar, seguir em frente Ele, chefe, Fernando Henrique, presidente Levanta a mão, levanta a mão E vamos lá, que o Brasil tá caminhando Ele não pode parar Quero avançar, seguir em frente Ele, chefe, Fernando Henrique, presidente Ele, chefe, Fernando Henrique, presidente Ele plantou a semente do futuro É o pulso firme, nesse tempo turbulento Está fazendo um Brasil pra todo mundo Mas felicidade Mas felicidade é construção, que leva tempo Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão E vá no lar, que o Brasil tá caminhando Ele não pode parar Quero avançar, levanta a mão, seguir em frente Eu, chefe, Fernando Henrique, presidente Eu, chefe, Fernando Henrique, presidente Não dá pra apagar o sol Não dá pra apagar o sol Não dá pra parar o tempo Não dá pra contar estrelas Que brilham no firmamento Não dá pra parar um rio Quando ele corre pro mar Não dá pra calar um Brasil Quando ele quer cantar Bote essa estrela no peito Não tenha medo ou pudor Agora eu quero você Te ver torcendo a favor A favor do que é direito Da decência que restou A favor de um povo pobre Mas nobre trabalhador É o desejo dessa gente Querer um Brasil mais decente Ter direito à esperança E uma vida diferente É só você querer É só você querer Que amanhã assim será Bote pé e diga Lula Bote pé e diga Lula Eu quero Lula É só você querer É só você querer Que amanhã assim será Bote pé e diga Lula Bote pé e diga Lula Eu quero Lula É só você querer É só você querer É só você querer Tentar tentar e me calar Nunca ninguém vai abafar a minha voz Quando o povo quer Quando o povo quer Ninguém domina O mundo se ilumina Nós por ele e ele e por nós O mundo se ilumina Nós por ele e ele e por nós O Brasil quer seguir em frente Com o primeiro homem do povo Presidente Ele sabe governar com coração E governa pra todos Com justiça e união É o primeiro presidente É o primeiro presidente Que tem a alma do povo E tem a cara da gente São milhões de Lulas Povovoando Este Brasil Homens e mulheres Noite e dia a lutar Por um país Justo independente Onde o presidente é povo E o povo é presidente Por um país Por um país justo independente Onde o presidente é povo E o povo é presidente Nós estamos aqui de novo Cantando Um sonho novo pra sonhar Nós estamos aqui de novo Lutando A esperança não se cansa de gritar É Lula de novo Com a força do povo É Lula de novo Com a força do povo É Lula de novo Com a força do povo É Lula de novo Com a força do povo É Lula de novo Com a força do povo Meu Brasil querido Vamos em frente Sem voltar pra trás Pra seguir mudando Seguir crescendo Ter muito mais Um Brasil novo O Brasil do povo Que Lula começou Vai seguir com a Dilma Com a nossa força Com o nosso amor Ela sabe bem o que faz Ela já mostrou que é capaz Ajudou a Lula A fazer pra gente Um Brasil melhor Lula tá com ela Eu também tô Veja como o Brasil já mudou Mas a gente quer mais Quer mais e melhor É com a Dilma que eu vou Lula tá com ela Eu também tô Veja como o Brasil já mudou Mas a gente quer mais Quer mais e melhor É com a Dilma que eu vou E melhor Eu também tô Eu também tô Eu também tô Eu também tô Nada nos segura pra seguir em frente Você nunca desviou o olhar do sofrimento do povo Por isso eu te quero outra vez, por isso eu te quero de novo Você nunca vacilou em luta em favor da gente Por isso eu tô juntinho do seu lado, tô com você e Lula pra seguir em frente Mulher de mãos limpas, tô com você Mulher de mãos livres, tô com você Mulher de mãos firmes, vamos viver uma nova esperança Com muito mais futuro e muito mais mudanças Dilma, coração valente Força brasileira, garra desta gente Dilma, coração valente Nada nos segura pra seguir em frente O que tá bom, vai continuar O que não tá, a gente vai melhorar O que tá bom, vai continuar O que não tá, a gente vai melhorar Coração valente Bate forte meu coração Pra mudar a minha nação Pela família, pela paz Com esperança e honra Eu quero um novo rumo E eu não tô sozinho Para um Brasil mais forte Só esse caminho Bolsonaro Muda Brasil, muda Brasil Muda de verdade Bolsonaro Com amor e com coragem Bolsonaro Muda Brasil, muda Brasil Muda de verdade Bolsonaro Com amor e com coragem Eu quero um Brasil Eu quero um Brasil livre Eu olho pro futuro Eu quero ver meus filhos Num país mais seguro A nova ordem é nos dançar Vai Brasil! Tá na nossa mão Eu sou Bolsonaro Pra mudar nossa nação Eu sou Bolsonaro Muda Brasil, muda Brasil Muda de verdade Bolsonaro Com amor e com coragem Bolsonaro Muda Brasil, muda Brasil Muda de verdade Bolsonaro Com amor e com coragem Brasil acima de tudo E Deus acima de tudo Muito obrigado Música Música